A espera para os fãs da série Dexter acabou. Novos episódios da trama já estão disponíveis na Amazon Prime Video. Veja agora os destaques entre os lançamentos desta semana. Oito anos depois do fim enigmático, o serial killer Dexter Morgan está de volta para escrever mais capítulos da própria história. Dessa vez, o assassino vive com o nome falso em Nova York e a expectativa dos fãs é de um final digno para o personagem principal da trama. Os amantes da série já podem acompanhar os dez novos episódios no Prime Video, caso assinem o serviço do Paramount+. A partir da quinta-feira, o filme de ação Coquetel Explosivo chega recheado de estrelas do cinema e conta sobre uma assassina de elite criada por uma organização criminosa depois de ser abandonada pela mãe. O grande ponto da trama está no fato de que a protagonista se vê dividida entre continuar servindo a máfia e proteger a vida de uma menina de oito anos. Já no gênero de suspense e horror, estreia o filme Medo de Chuva. A trama envolve uma menina com esquizofrenia que luta contra alucinações. A única pessoa em todo o mundo que acredita nela é um rapaz que ela não tem certeza que existe de verdade. O cinema brasileiro também está entre as novidades. E olha só que legal! O filme Detetive Made in USA traz os comediantes Tirulipa e o Whindersson Nunes em uma investigação engraçada sobre o roubo de um boi. Com certeza é uma comédia para toda a família. Para finalizar, uma dica para os amantes de esportes. A série Tudo ou Nada, Toronto Maple Leafs, traz os bastidores do time canadense de hóquei no gelo. Dividida em cinco episódios, os espectadores vão poder acompanhar imagens por trás das câmeras de jogadores, da comissão técnica e dos torcedores da equipe. Veja a lista completa dos lançamentos desta semana do Amazon Prime Video em olhardigital.com.br Um vídeo do TikTok ajudou a salvar a vida de uma garota nos Estados Unidos. Ela aprendeu com um vídeo da plataforma como fazer um gesto que representa uma pessoa em situação de perigo e foi resgatada de um sequestro. Vejam detalhes. Um delegado da Polícia do Estado do Kentucky mostra o gesto que significa que uma pessoa está em situação de violência doméstica. Esse gesto foi feito por uma jovem de 16 anos que estava dentro de um carro e visto por um motorista que trafegava em uma estrada interestadual. Ele entendeu a situação e avisou a polícia que deteve o sequestrador e libertou a vítima. Ela contou que aprendeu a fazer esse gesto vendo um vídeo como esse no TikTok. O gesto feito com as mãos é um sinal criado pela Fundação de Mulheres Canadenses para sinalizar a necessidade de ajuda por violência doméstica. O gesto consiste em levantar a palma voltada para fora e depois colocar o polegar na mão e fechar os dedos para prender o polegar. A pessoa que ligou para a polícia seguiu o carro por cerca de 11 quilômetros, retransmitindo informações para os policiais. Ao encontrar o carro, os agentes conseguiram parar o veículo, prender o motorista e resgatar a adolescente, que foi levada para casa em Asheville, na Carolina do Norte. A pessoa que ligou para a polícia, na Carolina do Norte.